Bem-vindo a um vídeo, esse vídeo é um vídeo, aproveite e assista o vídeo, falei nada com nada também, tchau gente, até a próxima. Tá live? Se for, infelizmente, lamento dizer, mas não. Faz duas semanas que eu não jogo Brawl, que isso? Deve estar feliz da vida, é brincadeira. Eita, ele tava muito perto, velho. Spear, não, Spear é uma boa pra counterar, bom. Na verdade, Spear é bom pra counterar tudo, né, então. Por que tem vezes que o Chase Dodge não sai após o hit, mesmo eu clicando igual uma metralhadora? Porque você tem um limite, você não consegue dar esse Chase Dodge no mesmo ciclo. Se você fizer em ciclos diferentes de Chase Dodge. Ao você fazer infinitamente, você dá sempre dois Chase Dodge seguidos. Se você der um, no próximo, você pode conseguir dar, por exemplo, Ataca, Chase Dodge, ataca, Chase Dodge, mas só um. Depois você vai dar dash, porque não vai ser o Chase Dodge. Agora, se você trabalhar com ciclos de dois em dois, tipo, Ataque, Chase Dodge, Chase Dodge, ataque, Chase Dodge, Você consegue fazer infinitamente. South Park, nooo. Comprar o jogo, cara. Nunca tive muita vontade de assistir South Park, então. Contar mais histórias de terror hoje, cala a boca. Aconteceram poucas coisas, poucas vezes aquilo que aconteceu comigo. Não tô conseguindo comentar, por que não tá conseguindo? O que que tá te impedindo? A musiquinha, velho. Hello? Caraca, essa série é bizarra. Fazer uma gameplay dando dicas, explicando o erro da galera e tal. Cara, eu não vou muito pra esse lado, porque as pessoas em si não se interessam muito pelo conteúdo específico desse tema. Tá ligado? Então, não é algo que traria algo positivo pra mim, sabe? Então, meio que não adianta eu trazer sempre algo no canal que as pessoas não querem assistir. Você só vai ferrar com o canal, tá ligado? Então, o máximo que eu faço é em aula. Aí eu faço um vídeo pra pessoa analisando todo o replay dela, entendeu? Não, é diferente. Então, o meu público é muito mais voltado pra tutoriais e vídeos de humor, tipo... Tipo, top 5 da Orgas e tal, sabe? Mas isso varia às vezes também. Às vezes o pessoal tá mais pra tutorial, às vezes mais pra vídeo de humor. Muito massa. Cara, essa daqui é literalmente um que eu peguei e baixei. Fui baixando as músicas que eu gostava. E montei a playlist no PC, tá ligado? Não é online. Ué! Que deveria estar dando um GP. Ué! Nossa, perigoso. Morreu. Ah, morreu não. Eu tava muito alto. Jogou o Sr. Raimundo. Sr. Raimundo. Pima. Minha live tá bugada até uma borda preta enorme e já volta. O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? É só jogar Brawlhalla de nada, entre aspas, né? Morrido. Acaba quando? Nove pouquinho, amigo. Ela é pra ser feia, mas eu gosto dela. Essa é a espada do Sr. Raimundo? Por que que ela é pra ser feia, mano? Bom dia, peidinho. Como é? Como é que você tá vendo? Tudo bom? Nossa, quase. Links, eu vi você vencer uma partida inteira no Narmid. Ih, já fiz muito. Aqueles não. Pimba. Tem Israel de praia? Yes. Graças a Deus, né? Ninguém fala muito do Sr. Raimundo, mas ele tem SIGs muito roubados. Ele tem SIGs boas. A questão é que ele não tem muita speed e a SIGs dele não tem muita força também, né? Aí pode ser complicado pra algumas pessoas conseguirem contornar isso. Pô, mas fica muito... Ele é muito bonito nessa cor. No padrão, né, velho? Combina muito com ele, hein? Sei lá, doido. Olha que cheguei agora, porque eu estava descansando, porque eu fui fazer uma caminhada com ele. Mas... Eu estava descansando um pouco, mas também comecei a fazer os joguinhos. No celular com o pocket de água. É o quê? Ai, droga. Active frames. Acho ele lindo na cor padrão. É, realmente muito bonito. Qualquer. Qualquer uma também, né? Não sei, essa SIG tem... Essa SIG não. Não, essa skin tem uma vibe meio diferente, tá ligado? É um cara da praia que tem vestido meio que uma vibe de praia que tem asa, velho. Fica muito foda. Fica muito demais, velho. Quem spana cachorro de Ember não devia ser um manão. O que acha da SIG foi isso do Volkov? Bizarras. Muito boas, muito, muito boas. Pô, Ember é o maior style nesse skin. Vai cagar, mano. Pô, musiquinha pra chorar. Se ele ficasse e desse um Sair aqui, ó. Talvez, talvez dava. Talvez rolava. O que que eu dei dash, mano? Nossa, que lerdeza. Mas já? Tipo de arma que tu queria que fosse adicionada? Cara, uma outra arma que tivesse active em put, mas que fosse mais rápida. Não no sentido de ataque em si, mas ou active em put, tivesse umas conexões mais rápidas, sabe? Porque na foice, cê tá, pegou pelo derrta. Tá ligado? Uma parada que fosse pá, 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 sabe? Não tô dizendo que, sei lá, teria que ser true combo, ou conexões com um de Dodge Wind. Uma parada mais diferente, assim, sabe? Pegar um chicote, um chaco, alguma coisa. E pegar o cara e jogar pros lados, sabe? Não com a mesma intenção da foice, que é basicamente game pá, tá ligado? Mas é uma parada mais diferente, não sei. Umas botas seria legal, ó. Eu já vi uns concepts de... De... De bota. É... Que isso, Naruto vai perder pra Ember? Vale errado. É... É... Ih, não tava olhando. Link prata, quem lembra? Como assim, doido? Karma! Se fosse uma arma que tivesse a intenção de te jogar sempre pro lado contrário. É, então. Uma parada meio assim, sabe? Porque eu fiz o escudo uma vez. Só que não era o escudo padrão. Era o escudo... Spike Shield. Era um escudo de espinhos, tá ligado? E você tinha interação com os espinhos no meio da gameplay. E daí, alguns dos espinhos te jogavam pro lado oposto, tá ligado? Era legal, ó. Pimba! Pimba! Piu! Pau! Pou! Ó, louco, jogando de Boku. De Goku! Goku, tu vai ver! Fica ué, confuso. Como é que tá a balta? Puxa! Pimba! Olha só quem voltou pro monólogo. Tudo bom contigo? Como é que cê tá? Seguinte, hoje eu tinha preparado uma outra coisa pra ti e tal. Na verdade, eu ia recitar um poema. Mas, acabou que não deu muito certo. O poema não tava lá dando aquelas coisas, sabe? Mas eu vou deixar pra outra tela final. Então, daí se tu quiser ver aí, fica à vontade, tá? Até a próxima.